Entre nós dois, alguma coisa passará Dentro de mim, não dá pra esconder Sei que nos dois, tivemos um passado Que era melhor, guardar como um segredo E como o Jó, ter um adeus que sempre é lembrado Se o mesmo amor, o novo amor, que alguém sempre ao seu lado Se alguma vez pensar em mim, talvez E dessa vez, ficar feliz, quem sabe, então depois Venha de novo, amor Se alguma vez pensar em mim, e aí talvez Só dessa vez, ficar feliz, quem sabe, então depois Venha de novo, amor Entre nós dois, há o mesmo sentimento Pensei que não, mas já não penso mais Seguimos dois, tivemos uma história Que acabou, e já não quero nem lembrar E como o Jó, ter um adeus que sempre é lembrado Se o mesmo amor, o novo amor, que alguém sempre ao seu lado Se alguma vez pensar em mim, talvez E dessa vez, ficar feliz, quem sabe, então depois Venha de novo, amor Se alguma vez pensar em mim, e aí talvez Só dessa vez, ficar feliz, quem sabe, então depois Venha de novo, amor E aí